A inauguração do 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, instalado na sede do PROCON de Jatai, contou com a presença de vários membros do Poder Judiciário. Com a sala direcionada ao Tribunal de Justiça dentro da sede do PROCON, a expectativa agora é agilizar os trabalhos, tendo em vista que se trata de uma inovação, por ser a primeira sala de audiência instalada dentro de uma sede do PROCON no Estado. Esse 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania é no intuito de fortalecer ainda mais a proteção e defesa do consumidor. Com essa medida, nós estaremos tendo um poder de polícia maior, com certeza. O Tribunal de Justiça estará funcionando aqui dentro do PROCON. Nós teremos aqui um pedacinho do Poder Judiciário, que com certeza, quando for necessário, instaurar um procedimento mais gravoso, como é a questão da marcação de audiência, porque isso se torna um processo. Nós tínhamos, então, antes, um processo administrativo, só que o poder de polícia do processo administrativo é menor. O Poder Judiciário vai ter um poder de mando, a que se faça ou se deixe de fazer. Com isso, com certeza, o consumidor jeteense vai sair na frente mais uma vez. Eu quero ressaltar aqui a todos os consumidores jeteenses que esse é o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania instalado no âmbito de um PROCON no nosso Estado. Então, mais uma vez, o consumidor jeteense sai ganhando com essa medida. O prefeito Humberto, inclusive, autorizou que fosse feito assim, porque é uma parceria com o município, através do PROCON. E nós estamos aí, claro, muito felizes, porque passaremos, então, a proteger ainda mais os nossos consumidores. Isso se intensifica o trabalho do PROCON aqui no nosso município, né? Olha, na verdade, nós tentamos. Inclusive, eu quero ressaltar também que nós tínhamos muito mais audiências. Essas audiências viram processos. Então, nós tínhamos bastante esses processos com os nossos atendimentos preliminares. Nós temos atendimento preliminar, que é o que a gente liga para o fornecedor, explicitando a situação que o consumidor está nos relatando, ou, quando não resolve, através de um contato telefônico, nós buscamos documentar essa situação, enviando uma CIP, que é a Carta de Informações Preliminares, onde a gente conta a história do consumidor e o fornecedor vai ter a chance de responder essa carta, resolvendo ou não a demanda do consumidor. Quando isso não resolvia, aí sim marcava audiência. Já é um momento processual. E esse momento processual, agora, de administrativo, então, passa a ser judicializado, porque o Tribunal de Justiça vai funcionar dentro do PROCON. Então, nós passaremos aí a marcar audiências, quando for o caso, já judiciais. Essas audiências serão homologadas por sentença de um juiz. O juiz assina. E, se for descumprido aquele acordo ali, já segue para o Poder Judiciário, sendo executado aquele acordo que foi feito. Com isso, o consumidor ganha, sobre a maneira, tempo, quem não depende de tempo, e, com certeza, menos dor de cabeça. De acordo com o coordenador do Núcleo de Conciliação do Poder Judiciário no Estado, esse é mais um grande avanço no trabalho do Poder Judiciário, junto ao PROCON do município, e deve beneficiar os consumidores aqui de Jataí, através de ações de conciliação pré-processuais e serviços de assistência. Vejo como um avanço muito grande, que vai trazer enormes benefícios à comunidade de Jataí. Por quê? Com esse centro judiciário aqui, o cidadão de Jataí vai ter à sua disposição uma forma mais simples e mais rápida para a solução dos seus conflitos. Agora nós temos, é uma inovação, né, a colocação de um centro como esse dentro do PROCON. O que o senhor espera como resultado de uma inovação como essa? Eu espero como resultado que as relações de consumo, ou seja, aquelas reclamações que são decorrentes da relação de consumo, elas vão ter um tratamento diferenciado, com mais rapidez. O consumidor vai poder se dirigir aqui ao PROCON, onde ele vai formalizar a sua reclamação, vai ser designado uma audiência, e feito o acordo, ele já vai ser homologado pelo juiz, e aquele acordo já vai valer como título, definitivo, ou seja, ele vai poder ser cobrado a qualquer tempo se não for cumprido de forma espontânea. Dentro dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Conciliação do Poder Judiciário do Estado, estão várias conquistas de prêmios nacionais, que representam a grandeza do trabalho realizado pelo Núcleo. E a expectativa é que esse centro inaugurado junto ao PROCON seja mais uma dessas conquistas. Exatamente. O ano passado, o Tribunal de Justiça do Goiás ganhou três prêmios no conciliar legal do Conselho Nacional de Justiça, e um deles foi um prêmio de qualidade. Isso significa que nós estamos cada vez mais aperfeiçoando as técnicas de conciliação e mediação, para que a gente possa levar um serviço com melhor qualidade ao cidadão. Ou seja, esse tipo de ação feita aqui hoje vem a somar no trabalho já realizado. Com certeza, vem a somar, e a gente está procurando consolidar e melhorar a imagem do Poder Judiciário junto à população local. Tendo em vista o sucesso do primeiro centro judiciário inaugurado o ano passado, relativo ao número de consumidores atendidos, segundo o juiz da segunda vara cível de Jatai, a expectativa é que essa inovação venha reforçar o trabalho do Poder Judiciário no município. Segundo o centro judiciário, reforço o que o primeiro centro já tem feito. No ano passado, o primeiro centro judiciário atendeu 4.500 pessoas, atendimentos envolvendo direito do consumidor, direito de família, execuções fiscais de IPTU. É uma forma de se resolver os problemas gratuitamente, sem pagar nada, e sem a necessidade da contratação de um advogado. Agora, para quem não sabe, quais são os casos que devem ser direcionados para esse centro aqui no Procon? O primeiro centro que funciona no antigo fórum são questões de família e questões fiscais, envolvendo IPTU, os tributos municipais. O nosso segundo centro tem como foco só questões envolvendo direito do consumidor. Então, quando a pessoa vier no Procon para fazer sua reclamação, se o Procon não conseguir resolver, nós já teremos um pedacinho do Poder Judiciário aqui dentro para resolver esse problema imediatamente. Lembrando que isso é uma inovação em todo o Estado, né? Sem dúvida, o Tribunal de Justiça de Goiás todos os anos ganha prêmio no Conselho Nacional de Justiça como o tribunal que mais promove a conciliação no Brasil. E prova disso que em Jataí nós já temos, a partir de hoje, o segundo centro. Qual a expectativa a partir de agora, a partir dessa inauguração, doutor? Isso. As demandas de consumo sempre são enormes, né? Todos nós somos consumidores. Quando nós temos telefone, compramos um celular para os nossos filhos, compramos alguma coisa para a nossa casa. Então, a nossa expectativa é que o atendimento vai ser bem grande, mas nós estamos fisicamente e pessoalmente preparados para isso.